Sabe o que eu acho uma covardia? É você com 42 anos se colocar numa situação de inferioridade a quem tem 40, 35, 30, 20. Isso sim eu acho uma covardia. Sabe por quê? Porque você tem uma experiência que essas pessoas ainda não têm. Você tem uma possibilidade de enxergar uma vida totalmente diferente da forma que elas enxergam, positivamente falando. Então aproveita essa experiência que você tem, empacota e vá em busca dos seus objetivos. Passar em concurso público é só o primeiro passo para você conquistar e realizar vários sonhos da sua vida. Não coloque a idade como limitador. Eu, por exemplo, tenho 45. Em 2024 eu vou começar um projeto totalmente novo na minha vida, que não tem nada a ver com isso que eu estou fazendo não. Totalmente novo. Vou ajudar mais pessoas, vou me inspirar mais. 45 anos. Tá vendo? A idade não é e não pode ser um limitador para os seus sonhos.